Galera, olha quantas bonecas lindas, são aquelas imitações da Baby Alive, Baby Alive não, Baby Reborn Olha a carinha dessa gente, que linda, olha essa que linda também gente, olha a carinha dessa, elas parecem Baby Alive mesmo né Olha a carinha dessa galera, eu amei essa daqui, vamos ver as outras Olha essa, é a Play Doll, não, é a Dora né, a marca que é Play Doll, gente, olha que rostinho mais fofo Essa loinha também aqui, ai meu Deus, me apaixonei por essa gente, cada uma mais fofinha que a outra Olha ela aqui, olha essa aqui, que coisa mais linda, tem umas moreninhas aqui também, aqui embaixo Olha gente, as moreninhas, olha essa aqui com a passadeirinha, com a roupinha Linda demais viu, me apaixonei, tem essas daqui também ó, que são as da Generation né, Júlia que sabe falar, eu não sei falar não e não Mas olha galera, ela tem ali a pizza, gente, ela tem patins, olha Olha essa, que linda Essa é maravilhosa gente, olha a roupinha dela Olha aqui o sorvete Tem sorvete, tem doces Olha essa de óculos E ali tem as coisas dela pra estudar, ó Essa é a Sabina O que vocês acharam? Qual que vocês preferem? Essa daqui tá com o violão dela Olha Essa daqui é a Estudiosa Olha gente, essa é linda também, não é? Tem ali as coisas dela pra estudar Essa daqui tá com frio O nome dessa é Rizy Porque ela é cia E essa é Rizy Olha só essa boneca, que coisa mais linda Gente, essa daqui é a Amazônia, né? Que fala Olha com o chapéu dela Com a botinha Amei essa daqui Olha essa daqui, a bailarinha Olha só Cada uma mais linda Olha essa aqui, com a passadeira dela Olha Cada uma mais linda do que a outra, né gente? Depois eu volto com mais vídeos de brinquedo Deixem um like aí se vocês estiverem gostando E se inscrevam no canal Beijos Tchau 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 E aí E aí Obrigado.